Esse thumbstick que eu coloquei agora, deixou ele do tamanho perfeito, porque ele vira do tamanho do Switch. Eu achei o D-Pads um pouquinho pequeno demais. Os botões A e B, X e Y nessa disposição, eu particularmente não gosto muito. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é mini. Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. Aqui no canal, meio que eu tenho todos os consoles portáteis. Está a Anbernic, da Polkiri, o Pocket Go S30, o Retroid Pocket 2, que está bem aqui na real. Eu voltei a mexer nele recentemente, estou fazendo uma lista de jogos de Android, colocando lá no meu site, victoriamini.com ou .com.br. Então, se você tem ele ou qualquer outro console Android, na verdade, cola lá no site, clica na foto do Retroid Pocket 2, que ele tem uma lista de jogos leves de Android, mas que funcionam com o Gamepad integrado ou externo. Hoje, o Q2EV é um Gamepad externo, um controle para celular. Eu comprei a versão de iPhone, que acabou de lançar, eu acho que sou um dos primeiros brasileiros a receber, eu comprei no dia que lançou. Mas tem também a versão USB-C para usuário de Android. Um aparelho Android é, sem dúvida nenhuma, muito melhor para jogar jogo. Mas como eu trabalho com fotografia e, por alguns motivos, eu acabo preferindo sempre trabalhar com iPhone, por isso eu comprei o Gamepad de iPhone. Mas se você tem um Android, tem a versão lá para Android, esse Gamepad eu comprei lá no AliExpress, vou deixar link para ele lá no meu site. Como eu já falei, o nome do meu site é victoriamini, o mesmo nome aqui do canal, .com ou .com.br. Sem mais delongas, bora para esse unboxing. Chegou lá do AliExpress, demorou mais ou menos umas duas semanas para chegar. As coisas estão bem rápidas, tem gente que começou, que nunca tinha comprado do AliExpress e acha que duas semanas é muito. Quando eu comecei a comprar, as coisas demoravam três meses. Quando demorava um mês, era sorte. Aí, há um tempo atrás, começou a demorar um mês. E agora, está demorando duas semanas para chegar as coisas do AliExpress e parece, para mim, que estou comparando quando era três meses, parece que chegou em poucos dias. Porque meio que chegou. A caixa veio bem, bem amassada. Pode ter sido o vendedor que eu comprei, que não embalou direito, não sei se é sempre assim. Mas, apesar da caixa estar bem amassada, a qualidade da caixa é muito boa. Eu consigo ver aqui na produção da caixa que eles colocaram um verniz sobre o produto aqui. Tem um hot stamping vermelho aqui no canto. Verniz também aqui. Ou um alto relevo, na verdade, aqui no texto. Então, eles investiram na caixa. Eles só não fizeram, tá, faz a caixa mais baratinha aí para a gente enviar lá. É uma caixa bonita. Mas quer dizer que essa marca é uma marca que está tentando ser o mais séria possível. Que está tentando virar uma love brand. Está tentando te entregar uma coisa de qualidade para você se apaixonar por ela. E aí você continua cumprindo dela. Mais ou menos é assim que funciona. E eu acho que é um ótimo passo para ela dar, porque é uma marca que eu gosto. Tem um produto aqui que vem lacrado. Isso é muito legal também. Tem aqui um negocinho para puxar, para tirar o lacre. Pronto. E aí, ó. Veio assim aqui dentro. Só isso. Dentro da caixa. GameSir X2. Gostei que já veio com o case. Eu estava pensando em talvez comprar um case separado. Eu não sabia que já vinha com o case. Todos os meus consoles têm cases. Todos eles. Já fiz vídeo sobre esses cases. Procura aí no meu canal como proteger consoles portáteis. Vou deixar um card aqui no canto. E esse daqui já vi com o case. E já com a adesivinha identificando qual que é. Pô. Leram meus pensamentos. Ah, que bonitinho. Aqui no canto tem um negocinho escrito GameSir. Bonito. Bonito. Interessante. Acessórios. Vamos ver o que vem aqui dentro. E o console. Vamos primeiro ver aqui. O console não, né? O GamePad. Que vai transformar o meu iPhone num console. Basicamente é isso. E ele pode também transformar seu Android num console. Você pode ter um Android que não é muito bom agora. Mas aí você compra isso só para jogar por enquanto. No final do ano, início do ano que vem, você troca de Android. E vai funcionar também. Porque se for USB-C vai entrar em qualquer Android com USB-C. E o USB-C vai ficar aí por um bom tempo. Incrível. Veio com um adesivinho aqui no meio protegendo o logo central, eu acho. Não sei porquê. Mas bonito. Em teoria, eu consigo abrir ele. Em teoria, eu consigo abrir ele com capinha. Vamos ver. Foi fácil de colocar. Nunca tinha colocado antes. Vamos abrir aqui algum jogo. Esse meu iPhone aqui é o iPhone 11 Pro Max. Só conectei. Vamos ver se vai funcionar. Uau. Cara, poucos produtos você compra, tira da caixa, conecta e já está funcionando 100%. Isso daqui transformou meu iPhone num console portátil de uma forma maravilhosa. E só para você ter uma comparação, eu tenho aqui, por exemplo, o PS Vita. Que, para mim, é um dos melhores consoles portáteis de 2021. Principalmente por causa da comunidade. Tem um site aí chamado Rinegatamente que está lançando vários jogos para ele sempre. Então, olha só. Eu tenho todos os GTA, Max Payne, Bully. Jogos que não lançaram para ele originalmente, mas que eu consigo jogar aqui. A tela do Vita é grande. Mas olha só a tela do iPhone. Compara uma tela com a outra. Cara, virou um Switch quase. Olha só o tamanho da tela do Vita comparado com a tela do iPhone. Então, eu consigo rodar a Bully aqui. Vamos ver se eu consigo abrir aqui também. Ó, trouxe os dois para o mesmo lugar. Compara só a tela do PS Vita, que é uma tela grande. Não acha que ela é uma tela pequena, mas comparado com o iPhone 11 Pro Max. Surreal. Surreal. E imagina só com os androides. Deve ter maior ainda que encaixa. Deixa eu ver se esse negócio telescópico abre mais ainda. Olha, ele abre mais um pouquinho. A tela poderia ser um pouquinho maior ainda que ele ia caber. É incrível. Faz o PS Vita ficar nanico nanico. Bom, aqui para o Bully funcionou. Vamos só jogar mais um pouquinho, só para a gente testar aqui todos os botões. Eu acho que a próxima missão é dormir mesmo. Legal, o nome dos botões está certinho com os botões aqui. Eu não gosto, normalmente, quando é A aqui embaixo e B aqui. Eu gosto mais do padrão Nintendo, que é A e B, X e Y. Mas, como o próprio aparelho reconhece dessa forma, melhor, né? Irado demais. Galera, eu não vou testar aqui o jogo todo não, mas, aparentemente, está tudo rodando. O jogo roda muito, muito bem aqui no meu aparelho. A qualidade é incrível. É como se estivesse realmente num Playstation 2 portátil. Irado. Vamos testar mais alguma coisinha? Vou fechar aqui. Xerabim. Vamos abrir, talvez, Genshin Impact. É um jogo que eu comecei a jogar outro dia para testar aqui com vocês esse controle. Eu estava ansioso para esse controle chegar e comecei a procurar jogos bons para testar com ele. E estava ali esse jogo recomendado. Olha, eu já acertei tudo. Aceitar. Será que eu não salvei? Eu tinha jogado por um tempinho. Eu vou falar aqui um pouquinho do controle. Os botões aqui em cima, bem clique, ó. Com certeza não são analógicos, nem nada perto disso. O D-Pad. Gostosinho, tem um tamanho bom, não é muito pequeno. Também não é tipo um D-Pad grande, que eu prefiro, na real. Como se fosse aqui o D-Pad do Retroid Pocket, que é um D-Pad gigantão, olha só, comparado a ele. E eu acho que meu dedo encaixa melhor. Mas a sensação dele é boa. Está abrindo. Genshin Impact, se você ainda não conhece, é um jogo que, se eu não me engano, é um jogo da China. Ele não roda em qualquer iPhone, nem em qualquer Android. É um jogo pesadinho. Mas se ele rodar no seu Android, ele é meio que uma cópia do Zelda Breath of the Wild do Switch. De algumas formas, até melhor. Em muitos sentidos ele é melhor, na real. Se você não testou ainda, eu recomendo que você tente. Eu tenho aqui comigo, hoje, um iPhone 7. Que eu também uso no meu trabalho. Quero testar depois algum joguinho aqui com ele. Eu testei esse Genshin Impact e, pelo menos, a introdução estava com bastante lag. Não reconheceu logo de cara. Será que eu tenho que mudar algo em algum lugar? Por que que não foi? Talvez aqui. Ajustes. Comando. Tipo, tela. Joystick. Oh, yeah! Só tive que mudar o comando ali do menu. Caramba, mano! Fala aí, que não é um Zelda Breath of the Wild com uma roupinha e cenário de Ragnarok? Lindo demais. Lindo demais, cara. Melhor do que eu imaginava na minha adolescência. E o melhor de tudo é que, tipo, esse tipo de Gamepad, ele não é muito caro. Tem um link pra comprar ele lá no meu site, victoriamini.com ou .com.br. Eu acho que é entre 200 e 300 reais que você encontra aí. Tem várias marcas, não tem só ele também. Mas a Gamesir é uma marca que tá se mostrando cada vez mais de confiança. Incrível, incrível. Tem L3. Boa. Então, pra olhar pra frente, ó. Flow. Irado, 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 irado. Deixa eu fechar esses apps aqui. Deixa eu fechar tudo. Não é esse que tá aberto. Deve ter várias coisas abertas. Foi. Vamos testar um joguinho de tiro FPS. Tem esse Guns of Boom. Que eu curto. Eu joguei ele por muito tempo, uma época na minha vida. Ah, tem que fazer update. Vamos lá, então. Bom, tá aqui fazendo update. Enquanto ele faz, vamos abrir essa caixinha de acessórios. Ver o que veio aqui dentro dela. Não acredito. Já veio o thumbstick pra ele. Que delicinha. Nossa, os caras... Porque eu já ia querer comprar thumbstick. Eu já ia querer. Porque é muito pequenininho. Perfeito. Veio aqui dentro o manualzinho. Ou isso aqui é garantia? Eu acho que isso aqui é garantia, talvez. Não, é só um negócio pra entrar em contato com eles. Manualzinho. Agora é manual. Um adesivinho dele. Eu já colei até um adesivo desse daqui no meu V90. É um adesivo de muita boa qualidade aqui que eles têm. E tem esse thumbstickzinho. Vamos colocar esse thumbstick nele? Vamos ver se é fácil colocar e tirar o aparelho. Ridículo. Muito fácil. Foi muito rápido tirar o aparelho. Porque tem um outro controle que é melhor que ele. Chamado... Backbone. É um controle igual... É parecido com esse. Preto. Com uma pegada aqui maior, assim, pra baixo. E ele é melhor. Só que ele não entra com capinha. Então você tem que toda hora pegar o seu aparelho. Tirar a capinha. Colocar ela aqui. Colocar o aparelho aqui. Tipo, depois de um tempo você vai tirar o aparelho. Você vai colocar a capinha de novo. Aqui pra mim foi ridículo. Coloquei e tirei com capinha. Vamos tentar colocar esse thumbstick aqui. O segredo de me ensinar uma vez é colocar e girar. Mas foi muito fácil de colocar porque é tão pequenininho o original. Ficou agora do tamanho certo. Tava realmente muito pequeno antes do thumbstick. Eu não tinha percebido. Mas agora que eu tô com esse tamanho, ficou o mesmo tamanho de um Joy-Con. Espero que não dê drift. Parece que é uma tecnologia diferente do Joy-Con, né? Por ter essas cores assim, mas não sei. Essa entradinha aqui, ela não é USB-C. Ela é entrada de iPhone. Então se você quiser carregar o seu aparelho enquanto você joga. É só pegar o mesmo cabo do seu iPhone e conectar aqui. Aqui nessa parte de trás é borracha, borracha mesmo. Não é como se fosse só uma texturinha num plástico preto. Aqui é plástico, aqui é borracha. Ele tem um formato ergonômico muito mais gostoso de segurar do que o Switch. O Switch eu acho ele muito fino. Pega muito na mão assim, essa parte fina. Esse daqui ele já tá, olha. A borrachinha dele já segura e já dá uma salvada braba aqui. Esse thumbstick que eu coloquei agora deixou ele do tamanho perfeito. Porque ele vira do tamanho do Switch. Eu achei o D-Pads um pouquinho pequeno demais. Os botões A e B, X e Y nessa disposição eu particularmente não gosto muito. Porém, se eu não me engano, todos os jogos de iPhone e de Android já são mapeados dessa forma A e B. Então se eles viessem invertidos, já ia ver invertido pra mim no jogo. Eu acho que é assim que ia funcionar. Então talvez eu até prefira dessa forma. Os botões outros aqui, eu meio que não sei o nome deles exatamente. Então quando eu tava jogando, eu não sei exatamente o que eu tava apertando. Muito bonito o logo deles aqui, o detalhe da GameSir. GameSir é uma marca que tá chegando pra ficar. Botões de gatilho não são analógicos, são click. Botão analógico, pra quem não sabe, é aquele que você pode... Tem intensidade de click, então você pode apertar metade dele e ele vai fazer uma coisa. Se você apertar tudo, ele faz outra coisa. Isso não tem aqui. Você aperta e ele vai. E eu acho que é isso que tem. Testei ali os jogos. Opa, o Gun of Boom atualizou aqui. Ó, vou colocar aqui. Pra você ver como é rápido. Coloquei, puxei e já foi. Já tá. Vamos jogar. Muito rápido colocar o aparelho aqui. É, eu tô impressionado com isso. Vamos testar agora aqui um pouquinho. Yo, olha meu personagem ali. Que coisa mais braba. Eu sou uma zebra maluco. Eu tenho uma arma muito boa no jogo. Vamos jogar aqui, vamos ver se ele tá funcionando. Pior que eu não sei se vai funcionar, hein. Porque eu escolhi com toque ali agora. Talvez eu tivesse que ter configurado algo. Que pena. Nesse jogo aqui, então, não tem a opção de controle. Pelo menos eu não achei. Posso estar enganado. Mas eu não achei. Não, não vou mais nem querer jogar você, meu querido. Vamos testar, vamos testar. Eu acho que não, viu? Como esse FPS não foi, vamos ver o Call of Duty Mobile. Que, se eu não me engano, é aí o principal FPS agora do momento. Não é? Ou tem outro? Tô com uma galera aqui ao redor do mundo. Vamos ver se vai funcionar aqui tudo certo. Então, só pra lembrar, esse jogo aqui é o Call of Duty Mobile Multiplayer Grátis. Não vi publicidade até agora. E funciona aqui com o GamePad, como se fosse a experiência de estar num Play 3, Play 4, se pá. E funciona aqui com o GamePad. Ah, alguém me prende. Tava num streak ali, mano. Tá doido? Primeira vez que eu tô jogando esse jogo na minha vida. Estão conseguindo ouvir muito alto o barulho de clique-clique? De repente, por exemplo, se eu fosse jogar e minha esposa estivesse dormindo, talvez esse barulho incomodasse ela. Normalmente, em console com botão de gatilho analógico, isso não acontece. Porque, como eu falei, ele tem aquele sensor de movimento, então ele não faz clique. Ele meio que tem um percurso. Caramba, mano. Que isso. Se aquilo dali não era bot, os caras estão caindo pra mim. Porque eu tô num... Eu tô fazendo uns streaks bravíssimos. Se pá, é porque eu tô usando o GamePad aqui e os caras estão jogando ali na tela, coitados. Coitadinhos. Ah! Nossa, eu fui falar, o cara me pegou lá de longe. Ah, alguém me bane logo. Eu sou muito bom. Alguém me bane logo. Eu sou muito bom. Alguém me bane. Alguém me bane. Chegamos em 50? Ganhamos, maluco. Acho que não foi tão disputado assim. Acho que foi, mano, de boa. Por quê? Porque eu tô com esse GamePad aqui, obviamente. Incrível, né? Fui o melhor jogador da partida. Primeira vez que eu tô jogando jogo. Pra você ver se eu usar esse GamePad é o melhor jogador da partida. Então, galera. Você ficou interessado nele, curtiu? Ele tá lá no meu site, victorymini.com ou .com.br. Lá eu coloco os links pra comprar direto do AliExpress, das lojas oficiais. E comprando pelo link do meu site, parte do valor da sua compra volta pro canal sem custo adicional pra você. Então, é uma forma de você fortalecer a sua coleção. Então, se você for comprar, se é algum amigo que quer comprar, fala pra ele entrar lá no meu site, victorymini.com. Clicar em GamePad e clicar na foto do GameSir X20, não é isso? X2. GameSir X2. Será que eu falei X20 em algum momento aqui do vídeo? Eu vou deixar ali o link pra versão de iPhone e versão de Android. Presta atenção qual que você vai comprar. A versão de Android é USB-C, a versão de iPhone é Lightning, aquele cabinho que só entra em iPhone e iPad. É isso, galera. Um unboxing. Um unboxingzinho suave, um videozinho que ficou maior do que eu imaginava. Mas, espero que vocês tenham curtido. Sem dúvida nenhuma, é uma adição aqui pra minha coleção de consoles portáteis. Porque isso daqui eu acho que é o futuro. Eu já comentei com vocês algumas vezes, mas eu acho que no futuro, os consoles vão ser só isso daqui. Meio que celulares, só pra console. Ele não vai funcionar pra receber chamada, não vai funcionar nada pra isso. Vai ser exclusivo pra gaming. Vai ter uma tela bonita, maior possível e melhor hardware dentro. E aí as marcas vão vender separado os controles. Que eu não acho que eles vão entrar assim como entraram agora. Eles vão meio que escorregar igual o Joy-Con de um Switch. E quando chegar nesse ponto, as marcas vão... Vai ter muito Joy-Con de Switch. Vai ter Joy-Con com os botões do Playstation, Joy-Con com os botões do GameCube, Joy-Con com os botões do Nintendo 64. Dependendo do jogo que você quer jogar, você pode só plack. Coloca ali um Joy-Con diferente no seu aparelho celular ou no seu console portátil. Que no futuro, como eu tô teorizando agora, não vai vir com o GamePad. Vai vir só o quadradinho com tela e hardware. E o GamePad você vai comprar separado e colocar os que você quiser. Teoria minha. Pode ser que seja assim, pode ser que não. E tô viajando já aqui. Galera, muito obrigado por acompanhar minhas viagens aqui, meus delírios até o final. Se quiser continuar me ajudando, considera de repente se inscrever, clicar no sininho, comentar, deixar o like. Virar um membro, compartilhar esse vídeo com amigos que curtem games retro ou games portáteis que nem eu e você. Que tem um iPhone ou que tem um Android, de repente compartilha esse vídeo com esse amigo. Aqui no canal tem vídeos diários. Quando não tem vídeo, tem live. E as lives costumam ser de domingo, terça e quinta. Mas às vezes pode ser em outros dias aí. E é tudo graças aos membros que vão aparecer o nome já já no finalzinho do vídeo, assim que eu estralar meus dedos. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoriemini, aqui e em todas as redes sociais. E como sempre, eu volto no instante.